E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Alex Alves Ateliê Art Life E neste mês de maio, gente, mês de maio é o mês das mães Essa figura especial, tão importante em nossa vida, né? Nossa genitora, na qual nós devemos muito amor, carinho, respeito e muita dedicação E pensando nisso, olha só, que eu trouxe pra vocês hoje Essa sugestão de decopagem na toalhinha, ó, com guardanapo E utilizei também pintura com estêncil, gente Uma decopagem super fácil, que eu tenho certeza que você vai fazer também Adquirindo os produtos comigo através do meu WhatsApp de vendas Então já capricha no like pra não se esquecer Se inscreve se você não é inscrito E assiste o vídeo até o finalzinho Vamos lá, que o passo a passo tá muito bom Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês essa técnica aqui, ó Vamos fazer uma decopagem na toalhinha, isso mesmo, na toalhinha Utilizando guardanapo de decopagem, isso mesmo Vamos fazer aí uma decopagem aí sugestiva Pro dia das mães, tá bom? E aí gente, aqui eu tenho Olha, eu tenho uma toalhinha, só pra vocês, ó Uma toalhinha de tecido mesmo Que tem essa faixinha aqui, tá? Onde o pessoal gosta de pintar, né? Bordar E aí eu peguei esse pedacinho de isopor, disco de pizza Tá lavado E aí eu vou colocar aqui, ó Entre o meio da toalhinha Se você quiser, você pode pegar um pedaço de eucatex Com cola permanente, tá? Que ela fique grudada E o tecido fique esticado, pode ser também Mas aqui tá tranquilo, ó Coloco aqui assim Vai ficar com estabilidade melhor Se você quiser, eu vou até prender aqui com fita crepe Pode ser também Vou prender aqui com fita crepe, gente Na verdade eu vou delimitar o lugar Onde eu vou querer fazer a pintura, tá? Então eu não quero ultrapassar dessa faixinha Então eu uso a fita crepe Aqui desse lado E aqui na parte de cima também Super fácil Essas toalhinhas vocês encontram com muita facilidade Em loja de decoração Até mesmo no 99 Você encontra bastante, tá? Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse guardanapo aqui, olha só De rosas avermelhadas Que eu já destaquei algumas aqui E eu vou mostrar pra você como é que a gente faz, tá? Então, primeiro eu vou escolher a flor que eu quero Aqui eu já escolhi essas duas rosas Que eu vou estar utilizando Aí eu vou pegar esse pincel aqui É um pincel redondo Número 8 Da série vermelha 5 Com o C316 da Princess Castello Eu vou molhar aqui na água E aí eu vou fazer o contorno na figura onde eu quero Eu já expliquei até isso aqui em outro vídeo E aí eu só venho rasgando que ela vai sair Do mesmo modo como eu fiz o contorno com o pincel molhado Dá mais segurança pra que você possa ir Até mesmo aqueles cantinhos que você circula Tem como você retirar melhor, tá? Ó, aqui eu já tenho as figuras que eu vou utilizar Eu vou utilizar uma aqui E outra aqui, ó Nessa parte aqui do lado Tá? Eu acho que eu vou tirar esse botão aqui Que o botão tá um pouco maior Então eu venho, ó Com o pincel molhado Tiro só um pouquinho do excesso Ó E venho aqui, ó Separei o botão da rosa Tá? E aí, gente Pra gente fazer a decupagem No tecido Onde a gente vai poder lavar Eu vou utilizar esse produto aqui, ó É multicolagem gel Têxtil Ou seja Têxtil pra tecido Tá? Aquela da tampinha laranja Que a gente utiliza em vidro MDF Plástico Essa daqui eu vou utilizar Essa da tampinha azul Criar cola teixo Pra gente fazer A aplicação aqui, tá? Porque a gente vai querer lavar Esse 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 pano, né? Esse produto Vou colocar aqui Um pouco da cola Ela é uma cola bem mais espessa, tá, gente? Ela é uma cola bem diferente Da cola gel mesmo Pra decupagem da tampinha laranja Ó Ela é mais Espessa Ela é um pouco mais grossa Tá? Vou pegar um pincel de cerda De cava amarelo Tá? E aí Pra gente fazer a aplicação do guardanapo Eu preciso retirar a película, né? Então eu venho aqui, ó Com a energia na cola Faço isso aqui, ó Retiro a primeira película Retiro a segunda Ó Vou usar só essa daqui, tá? Agora vamos com o meu pincel de cerda Cava amarelo Pego aqui na cola E vou passar aqui, ó Tá? Gente É uma quantidade boa de cola Não Não economize, tá? Porque eu preciso criar Uma união entre o tecido E o guardanapo E essa união que faz É a cola Passa a cola Em todo Aí vamos com o meu guardanapo Eu já sei mais ou menos A área que eu vou colar Passa mais um pouco de cola aqui Tá faltando Então tem que estar em toda a área Dentro da cola, tá gente? Não dá certo se ficar falhando Tem que ter toda a área Com cola Aí eu venho, ó Te dou uma Uma apertadinha aqui, né? Posso usar um plástico Plástico que eu posso usar Deixa eu tirar essa daqui Ó Eu coloco o plástico em cima Pega as películas E aí eu vou fazer a mesma Mesma coisa como a gente faz Com a decupagem, né? Aí eu vou alisar aqui Apertar bem Retiro o plástico A mesma coisa eu vou fazer Com essa outra figura Nessa parte aqui, ó Ó Feito a colagem agora Aí eu volto com a mesma cola Cola texto Gel pra decupagem, ó E vou passar por cima Do guardanapo, ó A cola Eu vou passar por cima Que eu vou selar esse guardanapo Né? Porque aí vai criar a união Da cola O guardanapo E o tecido Então ele vai grudar E essa união É muito importante, gente Pra gente poder Lavar o Essa peça, né? Lavar essa toalinha Não só ficar de decoração Pega a cola aqui Passando aqui, ó Com o pincel de seda mesmo Passa por cima Esticando a cola Depois que eu fiz isso Aí eu vou deixar secar Pra gente vir fazer Os complementos de pintura Agora, para fazer os complementos Eu vou utilizar Essa tinta aqui Tinta para tecido Tá bom? Qualquer tinta para tecido É tinta texto Aí agora eu venho com Vou fazer Já sequei, né? Tá só um pouco mordente Porque essa cola Realmente ela demora Um pouco a secar Tá? Mas quando ela seca Ok Tá? Aí eu vou pegar Agora um pincel Cadê o pincel Fim Filetinho aqui Deixa eu procurar aqui, gente Vou pegar esse pincel Aqui da Pincels Castelo Número 00 Da linha Creme Da série, né? Da série Creme C555 Vou diluir aqui um pouco Dessa minha tinta Verde Oliva Pode ser verde Pineiro Verde folha Ó Dilui um pouquinho Tá? E aí eu vou fazer Puxar os galinhos Aqui, ó Da rosa Onde eu fiz a decoupagem Eu realço o galinho dela Puxo os galinhos pra cá Ó Olha só E faço os galinhos assim, ó Você já vê que aí o decoupagem Já vai dar uma outra cara Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Olha só como vai ficar, ó Puxei os galhos, né? E Fiz isso Aí agora eu vou fazer a mesma coisa Com esse lado aqui, ó Esse outro lado Com essa outra rosa Venho Realço os galinhos dela aqui, ó Como se fosse um ramalhete, né? Utilizando o verde oliva Pra cá também Tá? Fiz isso aqui Aí, gente Agora eu vou ver Com o pincel redondo Esse que a gente usou Pra recortar o guardanapo É o número 8, né? C506 Da linha vermelha Da série vermelha Vou pegar aqui O nome desse meu verde Que é um verde pistache Um pouco mais claro E vou dar uns batidinhos, ó Onde eu fiz os galhos Com esse pincel aqui redondo Eu vou dar um batidinho Pode ser até com o pincel Chato, reto Não tem problema, tá? Vou dar um batidinho aqui Pega um pouco do verde Também Pra dar um realce aqui, ó Aí a tonalidade vai ficar Um pouco mais clara Outro mais escura Tá? Olha só Olha como tá ficando Olha como já ficou Delicado, né? E aí, gente Agora eu vou tá utilizando Esse stencil aqui Vou mostrar pra vocês, ó Vou utilizar dois stencils Um minúsculo E um maiúsculo Vou fazer uma palavra Aqui no meio A palavra mãe, tá? Dependendo da toalha Que você vai fazer Você pode escrever Te amo, mãe Ou Te amo somente Tá bom? Vou escrever aqui a palavra mãe Então eu venho aqui primeiro Com a letra maior As letras maiores, né? As letras maiúsculas Mas antes Pra não borrar aqui, gente Eu vou dar uma acelerada Na secagem Muito importante É o dos complementos Centralizei aqui A minha letra M Tá? Eu já fiz a Toda O centímetro, né? Pra a letra Ficar bem centralizada Vem com o meu pincel Pituá Que é o número 2 Vou pegar aqui Na minha tinta Vou pegar aqui Na minha tinta De vermelho, tá? Aqui é o vermelho escarlate Gente Vou misturar Um pouco do vermelho Com um pouco do verde Verde pistache Pega um pouco do vermelho aqui Tira o excesso Pega um pouco do verde pistache Tira o excesso aqui, ó E vou batendo Dando bate Vou preencher a palavra M, né? De mãe Retiro Ficou bem legível E agora eu vou montando As palavras O M Agora eu venho com A Com essa mesma misturinha Que eu fiz Ó Como eu quero uma letra Bem legível Então eu vou batendo, tá? Como é tecido O tecido Ele absorve a tinta Então Batendo assim Você consegue O preenchimento melhor Vou emelhar Aí eu aproveito Essa perninha do A Pra juntar Com a minha letra E Ó Junto aqui Pra formar a palavra mãe Vermelho Vermelho Pistache Vermelho escarlate Verde pistache Ó Vou batendo Ó Mãe E aí venho com o acento No ar O tio, né? Então eu venho aqui, ó Mãe Olha só Que linda que ficou Bem delicada, né? Aí gente Depois que você fez isso Com o pincel ainda Ainda sujo Eu vou pegar um Paninho aqui O guardanapo E vou retirar Todo o excesso Ó Retiro todo o excesso Aqui Vou pegar mais um pouco Do verde pistache Novamente, ó Movimento circular Pra tirar todo o excesso E aqui onde eu delimitei Com a fita crepe Eu vou fazer Como se fosse Tipo uma sombrinha Um sombreado Assim, ó Ó Por isso que é muito importante Você colocar a fita crepe Tá? Pra ele sair bem mais Bonitinho, ó Fiz na parte de cima Vou fazer na parte de baixo Tô fazendo entre a fita crepe E o tecido Tá? Ó Fica meio com degradê Aí essa mesma sujeirinha Eu venho aqui, ó Em volta da decopagem De leve, tá? Pra não marcar tanto Em volta da decopagem Tá? E agora eu vou realçar Um pouco Essa palavra mãe Então eu venho Com o meu pincel Filete Esse daqui é o 00 Da linha creme Da série creme C455 Da parceira Pincéis Castelo Vou pegar aqui Da minha tinta preta Tinta para tecido preto Vou pegar até aqui Da tampinha Tira o excesso E aí eu vou Fazer um contorno Nessa palavra mãe O contorno assim Gente, bem discreto Tá? Não é pra Você Fazer aquele contorno Ficar bem marcado É um contorno Bem discreto, ó Não é em todas as letras É só em algumas partes Ó Esse meu tecido aqui Essa parte aqui Ela é aquele mais grosso, né? Olha só, gente Como ficou Essa toalhinha Ó Olha que charme deu Com a decoupagem Ó Os comprimentos de pintura Tá bom? Olha só que linda que ficou E aí você vai deixar Essa peça aqui secar Por 72 horas E depois de 72 horas Você vai poder lavar Realmente o tecido Tá bom? Muito importante Antes de você fazer Qualquer aplicação do tecido Lavar ele Pra tirar aquela goma Que sempre vem nos tecidos Que você compra Aí no mercado Tá bom? Gostaram da ideia? Se gostou Dá o like Se inscreve no canal Aqui embaixo Comenta e compartilha Até o próximo vídeo E tchau E tchau